Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo é a escolher de vocês. Vocês pediram e hoje nós vamos de visão de cria. MC Raya, SP, DK47, César MC, cara eu amo a voz do César. E Kayan, Pineapple Store. Então, bora reais aí comigo, produção Malak e... foi! É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homen. Eu vim trazer esperança pros moleque lá da buka que passaram fome, hein? É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homen. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homen. Pra pegar buzão montado nem igual tem um camarão, imagina passar por baixo e o cobrador xingar. Chinelo com frego ferro, as bebezinha da favela só vai te dar atenção se tem dinheiro pra gastar. Foca no seu sonho, o menor isonho, vai na fé que Deus vai abençoar. Foca no seu sonho, o menor isonho, um dia vai chegar o dia. Joga na cara da mídia, nós odeia palhaçada. Na favela não é pregalde pra ele vir assassinar nosso povo de farda. O seu político, nós não é otário. Cadê o hospital que prometeu ano passado? Vai playboy, desce do carro, sem gritar e nem pagar de otário. Olha pra mim, eu tô revoltado, só vai morrer se for emocionado. Vai playboy, desce do carro, sem gritar e nem pagar de otário. Olha pra mim, eu tô revoltado, só vai morrer se for emocionado. Cada um faca soltando no paraíso, Jesus triunfou lá no meio do deserto. Não importa o lugar onde você está, o que importa é sempre tu agir pelo certo. Mantém a postura, sei que a gente surta, tem que ter conduta pra viver no inferno. Não vai tu achando que o dia tá ganho, só sua mãe que fez os filhos perto. Bota o olho grande aqui no meu progresso, não te dá acesso a lugar nenhum. Nós pode até ter um bom coração, só não é de mostrar isso pra qualquer um. Nosso inimigo tem algo em comum, não me olha assim porque somos iguais. Mas vocês treinam só pra acertar e eu já tô treinando pra não errar mais. Virar as costas sem olhar pra trás, hoje eu conto no dedo quem me deu suporte. O gosto da fome, o cheiro da morte, o ódio no olho que te deixa em choque. Hoje tão invejando de férias na praia, levando minha mãe pra gastar meu malote. Não é que a vida tá ficando fácil, é só os meus ombros ficando mais fortes. Eu vim trazer esperança pros moleque lá da buka que passaram fome, hein. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. Com a rima afiada igual um corte, com a 10 e a faixa igual um toque. Te deixa irritado igual um trote, queimando largado igual um poste. Com o espino veneno igual um bote, bota sua mão pro alto mesmo sem uma goque. É que como ela eu tô sempre brilhando e quando eu canto eu também deixo em choque. Yeah, yeah, mas o brilho da goque só me traz revolta. Ela me lembra o brilho dos olhos de amigos que eu nunca mais voltei de volta. O papo é reto, sem ideia torta, tanto esperança pra comunidade. Dos campos de barro pra uma champas, giga de stress é somente uma oportunidade. Só não se esqueça que o mundo é cilada. Te olha no olho, chama de amigo, sempre atento a cada jogada. Estamos em território inimigo, não é pelo ouro, nem pela prata. Mas é por tudo que sempre negaram, nunca me esqueço que eles me feriram. E principalmente que não me pararam. Yeah, yeah, em busca do sonho eu desci a ladeira. Pra encher a coroa de orgulho, sem esquecer de encher a geladeira. Fui no morro do quadro e pro mundo, seu pessimismo já não me para. Não adianta falar que é impossível, que nós é temos e chegue de mar. É que a vida sempre foi um jogo, objetivo e atrás do progresso. E eu começo como um garoto, cantando um funk em busca do sucesso. Que eu fui esperto, mais ou menos novo, trilho é um caminho diferente de outros. Mano, se errar, faça tudo de novo, leve seu sonho a pé, fogo. Que eu vi e fecha até em amigos, que colava sempre e tava comigo. Me viu caído, soldado ferido e na cara deles prazer e sorriso. E hoje mudou, graças a Deus. Eu tô bem, até admito que na minha casa não falta alimento. E na minha cara não falta sorriso. Felicidade reprima o inimigo, minha lealdade me faz bom amigo. Via de fora cês gasta com o puto, hoje pego elas com o bolso vazio. Que é pra provar a diferença de nós, pros boy é o pai rico e nada além disso. Que tamo cê anda atrás, cês fazendo mais que eles, sem ser bandido. Lembra de nós na escola estudado, cheio de fome. E que desde novo em nós aprendeu a ser homem. Entre a caneta e a peça, nós vivemos como poder. Eu vim trazer esperança pros moleque lá da boca que passaram fome. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. Eu vim trazer esperança pros moleque lá da boca que passaram fome. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. É que a inspiração no fuzil faz ele se achar homem. do sistema penal. A história que vocês viram agora não é minha, mas acontece muito aqui na academia. Já consegui ter vários acertos com essas pessoas que vieram do sistema penal em relação à luta. Quem puder vir conhecer a academia e quiser apoiar o nosso projeto será muito bem-vindo, porque a gente precisa entender que o regresso vai para o sistema e não precisa voltar para a sociedade. A gente precisa cuidar disso. Muito obrigado. Gente, que lindo, que clipe lindo, cara, que história linda, né? Gente, não tenho nada para falar, só agradecer aí quem pediu a música e, cara, não julgue. Ajude, você não sabe o que o outro passou, só quem passa sabe como é. Ver um filho sofrendo, um filho passando fome, cara, vocês não têm noção do que é isso. Só quem passa sabe, então não vamos julgar. Pode ser fora da sua realidade, é fora da minha realidade, mas por ser fora da nossa realidade, que a gente tem que entender e ajudar o próximo. Só isso que eu tenho para falar, não julgue, ajude, só isso. Enquanto ao clipe eu não tenho nada para falar, perfeito, os cantores, meu Deus, César. Eu amo a voz do César, meu Deus, eu amo, eu amo, eu amo. Sem noção do quanto eu amo a voz do César. Todos mandaram muito bem, D.K. Todos, sério. Sem, não tem nada para falar, cara, amei. É só agradecer quem pediu aí para a gente poder fazer a reação dessa música. E a M&C, Raião, SP, DK 47, Kaião, cara, visão de cria. Realmente, as pessoas julgam muito, né, gente? Nem sempre, o que parece é. Para falar a verdade, nunca o que parece é. Então, aprendem a ver a realidade, aprendam a ver a verdade e a não julgar, então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixe aqui embaixo mais músicas que vocês querem reager junto conosco, eu também deixo as minhas redes sociais, se quiser conhecer um pouco de uma história arrasta pra cima e é isso aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades, lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo, a escolha é de vocês, um beijo e até a próxima